Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a colocar um vaso sanitário do jeito fácil, simples e que qualquer pessoa coloca aí na sua casa, né? Então vamos para o passo a passo, mostra aqui Aqui, gente, ó, vocês podem ver que o cano aqui está alto então eu vou deixar, vou cortar ele aqui, né, gente, deixar um centímetro de borda para cima, entendeu, pessoal? Esse centímetro que eu vou deixar vai servir como se fosse uma pingadeira quando dá descarga a água não transbordar Então eu vou cortar, aqui eu vou usar uma lixadeira para cortar vocês podem usar uma serrinha de mão, tanto faz, não tem problema vou usar a serra, a lixadeira, porque eu estou com a lixadeira Vamos lá, vamos fazer aqui Pronto, agora eu vou botar o vaso em cima para ver se já dá para passar Você está mostrando aí, né? Deixa eu ver aqui Pronto, já dá para passar, tranquilo Bora aqui, gente Agora, o próximo passo aqui, pessoal Pode dar uma chave de perto Eu vou dividir o eixo aqui, ó O eixo do cano, né? Então eu vou fazer isso, que isso aqui, ó Fica mais fácil na hora de eu centralizar o vaso antário Bora aqui, gente, ó Dá para ver, gente, todo bem Vamos lá, deixa eu pegar aqui Deu 34 Deixa eu marcar 34 aqui Vamos botar 34 aqui, gente, ó Aqui, 34 também aqui Pronto 34 Pronto agora aqui, gente Vamos lá Deixa eu... Eita Vou pegar o vaso aqui Vou dividir Vou pegar esse eixo aqui, gente Ó Esse lápis, ele risca, mas ele sai Pode dar uma chave de ouro, nada Aqui, enfim, aqui Pronto risquei Aqui no canto dos parafusos Eu não vou riscar, não Porque é o eixo Dos parafusos, é o risco ali Então eu vou pegar o vaso aqui, pessoal Devagar para me quebrar Então eu vou... Pronto Deixa eu ver Mostra aqui, meu filho Vocês podem ver Deixa eu riscar aqui Vou riscar aqui, gente Só para pegar o eixo Com essa dica Não coloca vaso antário Quem não quer Bom Aí Bora, vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá mostrando aí, né Pronto Deixa eu riscar aqui Gente, ó Riscar um eixo aqui Bota a linha aqui Esse lá daqui também Vem Aqui Deixa eu dar a linha aqui Pronto, está tudo no eixo Agora, ó Bora Ih, ele do meu lado não vai alcançar, não Mas eu vou marcar com outra coisa aqui Deixa eu pegar o lápis aqui Gente Eu procurei um lápis Não encontrei E eu vou usar esse prego E vou Bater de leve em cima Para ver se ia Agora do outro lado Do mesmo jeito O mesmo processo Bom, agora deixa eu ver Deixa eu ver devagarzinho Oh, ficou bom Vamos lá, né Bom É Vocês podem ver, ó Onde foi Como é que eu fiz Aqui, ó E aqui, gente, ó Pronto, agora, gente Primeiro eu vou furar com uma broca a outra, né Cadê as bojas? A boja está onde, hein Olha ali Deixa eu mostrar a boja aqui Não sei se dá para ver Aqui não dá para ver muito, gente Mas é bucha a doze Então eu vou furar primeiro com a broca a oito Porque se eu furar logo com a bucha a doze Ela acaba danificando aqui, né Então eu vou furar com a bucha a doze Deixa eu ver Agora eu trouxe a broca a doze para cá não, né Trouxe Agora aqui, gente Está mostrando, tá bom? Eu vou começar agora com a broca a doze Porque a bucha é de broca a doze Vamos lá Atenção Pronto, gente Furei agora aqui Estou mostrando aí, né Uhum Preste atenção na bucha, gente, ó O lado que abre, pessoal A bucha, ela vai Olha aqui Esse lado que abre Nunca coloca para o lado do cano Sempre Desse lado aqui, gente, ó Sempre para esse lado, pessoal Nunca para o lado do cano Por quê? Porque quando estiver apertando O parafuso que ele começar a abrir Ele vai abrir para cá E não vai abrir para o lado do cano Então bora lá Aqui eu estou batendo aqui Porque eu trouxe o martelo, hein Mas eu vou arrumar um troço ali Eu vou bater Pronto, aqui Deixa atenção, ó Para cá Deixa eu ver Pode, botei, gente Agora aqui, ó Eu vou Eu encaixo logo aqui, gente De jeito fácil Vou passar para o parafuso Lembre-se, pessoal Quando for colocar um vaso, ó Nunca corte o cano todo Até na seranca Deixa esse pedaço Isso aqui vai servir como uma pingadeira Quando der, descarga Ela não vaza Astra Anel de vedação para a bacia Santana Bora lá Pode começar Pronto O próximo passo, gente A gente vai usar A gente vai usar O anel de vedação, né Anel de vedação Vocês podem ver Já vem na caixinha, ó Tudo dando as dicas O anel de vedação Já está dizendo tudo Ele veda O mau cheiro Que vem da fossa Ou qualquer tipo de troço Que possa passar Por debaixo do vaso Ele veda, né Água Mal cheiro Tudo Sem contar que aquele cano ali Que eu deixei Eu ia passando Aqui Esse pedaço aqui Eu mostro aqui Ele já serve também De vedação Como eu disse, né Ele veda Coloca aqui Enfim Pronto Vocês vão fazer isso Aqui, gente Segue a mesma dica Do fabricante Vocês podem ver Aqui Estou seguindo a mesma norma Pronto Bora lá Agora o próximo passo Pegar o vaso Com cuidado E ter cuidado Para não quebrar o vaso Se não tiver cuidado Ele quebra Vamos lá Está mostrando aí Agora mostrando aqui Pronto Coloquei Pronto Agora Dá um apertado Aí Isso Quase Bom Bora aqui Cadê meu filho Aqui Ó Gente Vamos colocar aqui A bochinha Agora Vou mostrar o lado Lá Aqui Aqui Esse lado Aqui Esse lado aqui Pessoal Ó Ó É fácil de mar Gente Não tem segredo Vocês podem ver Eu segui todos os eixos Do risco Essa tinta Ela larga Gente Ó Agora aqui Gente Pode passar Ó Vou dar um aperto Pronto Gente Ó É Não é Não é Para arrochar Muito Não Se não Quebra Um vaso Então Ó Notou Que está Arrochado Ó Ponto Já para Não arrocha Muito Não Igual Uma porca De uma moto Ou bicicleta Não Que quebra Um vaso Ponto Tá Pronto Agora Aqui Bom Pronto Tira esse passo Daqui Todo mundo Para nós Putar Da caixa Comprada Tá A caixa Pronto Gente Agora Aqui Ó Vamos Colocar Essa borracha De vedação Aqui Que é para Ela Vê Da Água Do vaso Não Agora Aqui Gente Ó A gente Pega Aqui Pronto Coloquei Agora Aqui Pessoal Ó Colocar Os parafusos Aqui Dentro Colocar O daqui E vou Colocar O daqui Pronto Essas borrachinhas Ó Sempre para dentro Do lado Da caixa Acroplada Pronto O próximo passo Aqui É a rochagem Pronto Vou arrochar É Que está Dando trabalho De entrar É assim Mesmo Ponto Agora Vou botar Desse lado Ó Gente Esse lado Aqui Ela vem Com a Enroelinha Azul Essa Enroelinha Aqui Eu me esqueci De botar Aqui Deixa eu Colocar Aqui Agora Aqui Gente Posso Passar Aqui Ó Não Colocar Essa Peça Aqui Ó Vai Pronto Gente Deixa eu Arrochar Aqui Ó Arrochei A tapa Deixa eu Ver aqui Aqui Já está Regulado Aqui Pessoal Deixa eu Regular Aqui Ó Que é Pra seguir A mesma Coisa Daqui Ó Deixa eu Ver Se vai Pegar Bom Ele já Vem Regulado De fato Então Isso aqui Facilitou Gente Vamos mostrar Um detalhe Aqui Cortado Ó Ficou Essa brecha Aqui Pessoal Mostra Aqui Porque Gente Ó Era Pra Ficar No Reboca Acabado De 29 A 30 Aí Vocês Podem Ver Que Eu Botei Esse No Eixo Do Cano Aí Ficou 34 Ó Porque Do Cano Pessoal Daquele Cano Como Que Aqui 29 A 30 Centímetros Pra Quando Colocasse O Vaso Ele Ficar Colado Na Parede Então Infelizmente Não Ficou Porque Ficou No Eixo 34 Então Ficou Aqui Mas Não dá Problema Não Entendeu Gente É Boa que Facilita A Limpida Aí Aqui Pessoal O Banheiro Não Tem Cerâmica Aí Mostra Aí Porque O Menino Aqui Por Então Pessoal Posso Passar Aqui É Colocar A Tampa Então Vamos Colocar A Tampa Fechou A Fechou Fechou Aqui Gente Ela Vem Com Encaixinha Então Tá Mostrando Né Então A Tampa Ponto Botou A Tampa Gente Colocou As Poitinhas Aqui Da Lateral A Rocha Arrocha E Pronto Vou Arrochar Aí Depois Eu Vou Pronto Aqui Só é Arrochar Pronto A Tampa Já Tá Arrochado O Pronto Passo Pra Ficar O Vaso Pronto É O Mangote Mostra Aqui O Mangote Eu Vou Pegar O Veto Arroz Que Depois Eu Volto Com Vida Mostrando Pra Vocês Pronto Gente Ó Agora Vamos botar O Mangote Vem Com Essa Pecinha Aqui Gente Ó Vocês Vão Pegar A Vida Rusca Nessa Pecinha Aqui Enrolar É E Vou Dar Aqui Gente Umas Dez Voltas Por Aí Que É Pra Ele Ficar Bem Seguro Pra Não Vazar Pronto Agora Agora Coloca Aqui Pessoal E Agora Vocês Vão Usar Uma Chave De Grife Bom Gente Ó Arrochou Bem Arrochado Precisa Arrochar Muito Com Força Não Pra Não Quebrar Deixa Eu Ver Como É Aqui Pronto Agora Bota Bota Mangota Aqui No Vasco Bom Arrocha Aperta Bem Agora Aqui Coloca Aqui Pronto Aí O Vasco Já Tá Pronto Gente Agora Eu Vou Mostrar O Passo Final Pronto Gente Ó O Pronto Passo Gente É Rejuntar A Parte Debaixo Do Vasco Né Você Pode Estar Usando Silicone Se Quiser Mas O Silicone Pega Muito Sujeito E Suja Então Eu Acho Melhor O Rejunto Sempre O Rejunto É Melhor Então Vocês Vamos Fazer O Vai Esse Aí Aí Vocês Vão Rejuntar O Vasco Todinho A Rebala Do Vasco Todinho Aí Com a Mão Leve Com o Dedo Eu Faço Isso Gente Ó É Se Vim Se Pouco Aí Eu Faço Com o Dedo Não Tem Problema Não Mas Pode Fazer De Luva Também Entendeu Acabamento Ó Pronto Aí Eu Vou Deixar Enxugar Por Fazer A Limpeza Então Agora Esse Outro Lado Do Meio Porque Gente Se Não Fazer Isso Não Rejuntar Para Debaixo Se Fizer Lavando Banheiro Água Para Abaixo E Fica Saindo Depois Entendeu Pronto É Isso Aí Gente Agora Eu Vou Mandar O Menino Ali Pegar Água Para Pô Tá Dentro Da Caixa Para Nós Testar Como Ficou O Vasco Ponto Final Pronto Gente Deixou Enxugar O Rejunto Limpa Faz Isso Aqui Tá Pronto Aqui Mostra Aqui Aqui Gente Eu Vou Botei A Água Dentro Se Você Botei A Água E Ficar Vazando Aqui Gente Aí Vocês Olhem Lá O Aramice Ficou Mais Alto Para Regular Tem Que Regular Para Detalhe Deixa Eu Ver A Mostra Aqui Esse Aqui É Diferente Esse Vaso Aqui É Diferente Ele Regula Ele Já Tá Cachacopado Ou seja Você Pode ver Já Tá Cheio De Água Agora Vou Apertar Aqui Você Vai Ver Na Hora Que Eu Apertar Que Ele Não Vai Vazar Nada Deixa Apertar Eu Vou Apertar Aqui Aí Mostra Aqui Na Como Eu Disse A Vocês Gente Ficou Essa Bresta Aqui Cabe Numa Mão Porque Ficou No Eixo Do Cano Aí Aqui Lembrando Gente Que Aqui A Inclinação Eu Não Fiz O Menino Ligou Para Colocar O Vaso Vim Colocar O Vaso Então Acabou Ficando Essa Bresta Gente Porque O Menino Deixou Com 34 No Eixo Do Cano Né E Era Para Tentificado Com 29 Pesso Para Ficar Bem Coladinho Na Cerâmica 29 A 30 Eu Vou Mostrar Um Cano Ali Que Ele Deixou Em Todos Os Banheiros Vou Dar Uma Pausa Ali E Vou Mostrar Para Vocês Verem Aí Aqui Gente Ó O Menino Deixou No Eixo Do Cano Gente 33 O Reboco Já Tá Feito Era Para Tentificado Gente Ó No Reboco 30 Porque Quando Coloca Cerâmica Ele Fica 29 Aí O Vaso A Caixa Colabá Fica Bem Coladinho Na Cerâmica Então Pessoal Quando Você For Colocar Um Cano De Dálico No Seu Banheiro Lembre Se Quando Tiver Com Reboco Acabado Deixe Com 30 Para Quando Colocar Cerâmica Ele Fica 29 E O Vaso Dá Certinho Se Não Tiver Reboco Só Na Então Fica Essa Dica Aí Quando For Colocar Um Cano Para Um Vaso Deixe No Reboco Com 30 E Sem Reboco 32 E Meio É Isso Aí Gente Fica Essa Dica E Com Essa Dica Não Aprenda Quem Não Quer Qualquer Um Fai Então É Isso Aí